Aí, eu vou ali anunciar. Chama aí vocês aí. Chama aí, chama aí. 9-0-9, porra! 10-0, 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 porra! 11-0, porra! Estou me dando falta, espero que tenha me salvar Sentir dessa forma alta, eu quero ir ao meu lugar Estou me dando falta, espero que tenha me salvar Sentir dessa forma alta, eu quero que tenha me achar Vamos a estandulo da vida, começando essa condição agora e queremos energia Não queremos energia? Ali ó, lado direito, não o rolha a ele Lado esquerdo, não o rolha Vão! 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 Essa mulher que a gente gosta, eu me fazer sem fugir Eu fiz você, a mão, eu tive você do fim Tchau!